Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. As novas placas de vídeo chinesas com chip de RTX de notebook adaptado para o computador agora funcionam com drivers originais? É, rapaz, eu estava respondendo os comentários de todo mundo aqui no canal quando me deparo com esse comentário aqui do mano Nasser Jr. Já é possível usar os drivers originais da Anfidia. Existem diversos tutoriais ensinando a instalar. Basicamente o mano Nasser me disse aqui num vídeo que eu produzi de uma RTX 3070 com chip de notebook adaptado para PC que naturalmente agora você consegue instalar o driver original da Anfidia nessas placas de vídeo mobile. Bom, para quem não entende o contexto dessas placas de vídeo, basicamente elas são umas adaptações que os chineses têm feito aproveitando microchips, por exemplo, de placas de vídeo que são integradas com notebooks para fazer placas de vídeo para desktop para você conseguir usar. Naturalmente esses chips provavelmente vêm de um notebook que às vezes que queimou ou que foi utilizado em mineração, mas né, ele ainda vai ter uma vida útil muito grande. Então por isso os caras meio que reciclam e fazem um projeto de placa de vídeo mobile. Recentemente nós tivemos uma placa de vídeo mobile que foi extremamente relevante para o mercado trazendo custo-benefício avassalador que foi a RX 6600M do AliExpress. Basicamente ela possuía um chip gráfico de RX 6600 mobile de notebook e uma carcaça normal de placa desktop, sendo comercializada por um valor muito acessível e ainda assim sendo capaz de rodar todos os jogos atuais no Ultra com uma boa qualidade de FPS na tela e altas resoluções. A RX 6600M foi um sucesso estrondoso porque assim como todos os projetos de placas de vídeo chinesas com chip de notebook adaptado para o PC, ela segue um padrão muito interessante que é naturalmente tendo um baixo consumo energético. Afinal, dentro de um notebook, né, a placa de vídeo não pode consumir demais por conta de calor excessivo que ela poderia gerar e também por conta do alto consumo energético, a bateria precisa durar. Então essas adaptações, elas têm uma vantagem extra também na questão de conseguir liberar mais energia para o chip dependendo do projeto e também, né, de poder ter uma dissipação de calor muito mais eficiente do que dentro do próprio notebook. Afinal, em várias situações a gente tem um hardware sendo limitado em termos de performance porque eles alcançam uma temperatura extrema dentro do notebook e daí os notebooks costumam ter um sistema, né, de controle de performance em relação à temperatura. Ou seja, bateu tal temperatura, abaixa a performance. Naturalmente para, né, não superaquecer porque quanto mais desempenho você usa, quanto mais você usa o seu hardware, mais ele esquenta. Ou seja, um chip de placa de vídeo mobile numa placa desktop tem muito a oferecer. Talvez consiga em alguma ocasião ou outra entregar mais desempenho do que dentro de um notebook por conta dessas questões que eu falei. Bom, mas você deve estar se perguntando por que somente a RX 6600M foi um destaque crucial aí, né, que fez a grande diferença recente. Basicamente porque, apesar dela ser uma adaptação, uma placa que funciona normalmente como todas as outras sem transtorno nenhum de instalação de drivers nem nada. Você coloca no seu PC, o próprio Windows já encontra um driver novo ou você baixa um driver no site da AMD e ela já vai funcionando normal, cara, sem problema nenhum. Porém, além da RX 6600M, existem muitas outras placas de vídeo mobile que são encontradas, inclusive num valor muito legal, no AliExpress. A via de exemplo, a gente consegue encontrar hoje uma RTX 3060 Mobile, a 1183, uma RTX 3070M, que tem um desempenho muito bom avassalador, por R$ 1.713,00, e até mesmo a RTX 3070M Mobile, por R$ 1.802,00. Bom, todas essas placas de vídeo têm as mesmas características da RX 6600M em questão de construção, usufruindo das vantagens de usar um chip mobile numa PCB adaptada pra desktop. Porém, por se tratar de placas de vídeo da NVIDIA, diferente da RX 6600M, que é uma placa da AMD, elas possuem um bloqueio para drivers oficiais. Bloqueio que, segundo o comentário do nosso amigo NSR Jr., já não existe mais. Segundo ele, já é possível instalar drivers oficiais. O que, do meu ponto de vista, altera todo o mercado de placas de vídeo, não só aqui no Brasil, também como no mercado chinês, uma vez que grandes opções de placas de vídeo não estavam tão interessantes por conta da relação dos drivers se tornam cada vez mais viáveis e interessantes. Afinal, não adianta nada você adquirir uma RTX 3070 Ti como essa, baratinha, por mais que ela tenha uma performance avassaladora. Se, por exemplo, se você quiser rodar um joguinho com ela, você às vezes não conseguir instalar um driver mais novo para que ele funcione com a melhor compatibilidade possível. Ou pior ainda, vamos supor que você abre um jogo online, um sistema anti-cheat por você usar, um driver modificado da NVIDIA pode te barrar também, o que geraria um transtorno muito grande para a pessoa que pagou, baratinha numa superplaca, porém uma superplaca que não é perfeita e vai trazer limitações por conta de driver. Bom, logo após de ler o comentário do mano Nasser Jr. aqui do canal, eu naturalmente decidi investigar essa questão de estar instalando drivers oficiais nessa placa procurando no Google e o que eu encontrei basicamente foi um vídeo aqui do Juliano Caju que foi postado há um dia atrás. Nesse vídeo aqui do canal Juliano Caju, ele aborda justamente esse tema, o que realmente me deixou super empolgado. Mas quando a gente analisa mais a fundo o vídeo dele, ele tem um canal focado em mineração de criptomoedas e ele fala sobre essas placas mobile e como existe também a necessidade de você usar drivers mais antigos dessas placas de vídeo mobile para estar conseguindo utilizá-las da melhor forma para mineração. E daí, na verdade, ele fala sobre o método de instalar drivers atualizados da NVIDIA em placas de vídeo mobile, o que é um pouco diferente de drivers originais da NVIDIA, porém a solução que ele entrega no vídeo é muito interessante e realmente faz a diferença, inclusive, para quem comprou uma placa de vídeo mobile para jogar. Basicamente, há mais ou menos uns três meses atrás, um usuário do GitHub que se chama Arutar criou um driver que se chama Franken Driver. Cara, a ideia desse carinha aqui foi genial. Basicamente, no GitHub tem um usuário que se chama Arutar que tem postado drivers melhorados para essas placas de vídeo mobile da China. Você pode ver aqui até pelo banner dele aqui, que ele entregou drivers melhorados e atualizados recentemente da RTX 3060 Mobile, da RTX 3070 Mobile e também da RTX 3080 Mobile do AliExpress. E ele disponibiliza esses drivers aqui no GitHub para você fazer um download de uma maneira muito semelhante com os drivers oficiais da NVIDIA, tendo versões para Linux e Windows e também, inclusive, tendo o driver mais atual da NVIDIA. Ou seja, toda vez que a NVIDIA lança uma atualização, ele vem aqui e atualiza os drivers dessas placas, o que resolve dois grandes problemas que você pode ter comprando uma placa RTX Mobile da NVIDIA. É claro que não tem todas as placas de vídeo mobile da NVIDIA aqui na lista por enquanto. Porém, imagina que você comprou uma plaquinha de vídeo dessa do AliExpress e o vendedor simplesmente desaparece, não fala com você, para te mandar um driver modificado para você estar atualizando, caso necessário. Naturalmente, você ia ficar com uma placa de vídeo sem poder mexer nos drivers. O trabalho aqui do Arutá está aqui para ajudar você a resolver esse problema na falta do suporte do vendedor, naturalmente. Outras pessoas podem começar a ajudar ele aqui no projeto, o que pode fazer com que todas as placas de vídeo mobile passem a ter drivers atualizados aqui no GitHub, diminuindo muito o risco de você se dar mal comprando uma placa de vídeo dessa. Uma outra vantagem é que, através das modificações desse Frankenstein driver, agora você consegue instalar os drivers da NVIDIA sendo baixados por aqui e eles realmente são reconhecidos como drivers oficiais, fazendo com que você não caia no sistema anti-cheat de algum jogo. Claro que ainda assim, por se tratar de uma modificação e ainda sendo uma adaptação, pode ser que o anti-cheat ainda proíba algum jogo de abrir com esse driver, mas a gente já tem uma clara evolução. E pode não demorar muito para as placas de vídeo mobile da NVIDIA se tornarem como placas nativas de desktop graças a essa evolução aqui dessa paginazinha do GitHub. Mas na realidade ainda tem um pouquinho de chão até a gente estar instalando os drivers originais da NVIDIA nessas placas aqui. E você, se arriscaria comprar uma RTX mobile para jogar por conta do custo-benefício? Deixa o comentário aí. Se você quiser também que eu compre uma dessas RTX mobile para fazer os meus próprios testes e experiências, comenta aí que eu ainda não trouxe uma no canal, a gente só abordou o tema. De coração, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tamo junto. Não se esqueça de se inscrever. E aí Não se esqueça de se inscrever.